E aí, galera! Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos! Tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas! É um prazer enorme estar aqui com vocês novamente, mais um webinar, não vai ser o último do ano, tem spoiler, não vai ser o último do ano, falo para vocês sobre isso daqui a pouco, e eu quero falar rapidinho do TOTUS Developers para vocês, para quem ainda não conhece, vai lá e visita a gente, developers.totus.com, e lá nós temos podcast, medium, o link para o nosso canal do YouTube, onde vocês estão assistindo a gente aqui agora, falando em assistindo, aproveita e clica aí para seguir a gente, clica a sinetinha também para ser notificado sempre que tiver um novo evento ou um novo vídeo no canal, tá bom? É legal pra caramba, ajuda a gente com a nossa chefia aqui também, ajuda a comunidade a ficar mais forte, e o nosso conteúdo é muito legal. E por falar em conteúdo legal, você viu essa menina gesticulando aqui abaixo? Peraí, deixa eu colocar tela aqui embaixo de onde eu tô, bem aqui, tá vendo a Laís? Então, a Laís é o seguinte, ela é intérprete de Libras, então divulga isso, ajuda a gente a divulgar todo o conteúdo nosso, a gente quer ser o mais inclusivo possível, então nós temos aqui intérpretes de Libras sempre em nossos eventos. Maravilha? Mais um recadinho rapidinho, antes de eu passar para o Vinícius, é que estamos sorteando camisetas hoje, isso aí, estamos sorteando camisetas do Tots Developers, essas camisetas lindonas aqui, tá? Que a gente despacha para a casa de vocês, vai para a sua residência, com toda a segurança do planeta, tá? Para você não ter problema nenhum com relação a ter que sair, retirar alguma coisa, a gente manda para o endereço da tua casa. Então, preencha aí o formulário para concorrer às camisetas, maravilha? Vinícius, mais um resenha de que as, cara, tô muito feliz, muito feliz mesmo, adoro receber vocês, adoro fazer esse evento junto com vocês, parabéns mesmo a todos da organização, falando em organização, palco é de você, fica à vontade, meu amigo. Valeu, John, valeu pela oportunidade, valeu pessoal que tá aí conectado já, mais uma edição do resenha de QA, fico muito feliz de estar apresentando essa edição, tá? Agradeço a participação de todos, todos que escreveram, todos que estão aí conectados, assistindo a gente, tá? E para iniciar a nossa edição de hoje, tem o pessoal que trabalha por trás de tudo isso daí, que tá na organização, que são representantes das unidades, representantes dos QAs, das unidades, e eu queria que vocês conhecessem esse pessoal um pouco mais. Então, eu vou estar chamando a galera aí, que são da organização e representantes dos QAs das unidades, para vocês saberem quem que são essas pessoas que estão colaborando, organizando e fazendo esse evento acontecer, tá? Eu sou da organização e também representante, então eu vou começar por mim. Para quem não me conhece, meu nome é Vinícius, tá? Sou QA da TOTS e a Norte, sou QA há mais ou menos uns dois anos, tô na TOTS um pouco há mais tempo, mas tô como QA há mais ou menos uns dois anos, tá? Nós somos do segmento de moda e eu trabalho na célula do varejo, tá? Agora o cara aí que eu queria que falasse um pouco dele é o Fábio. Manda bala, Fábio. Opa, tudo bom, pessoal? Boa tarde, eu sou o Fábio, eu tô de máscara porque eu tô aqui no escritório, no escritório não pode ficar sem, usem máscara, gente. Tô aqui há seis anos, faço parte aqui da organização dos QAs, da parte de varejo, aqui do interior de São Paulo, Ribeirão Preto. Segue aí, Glauber. Fala, pessoal, muito bom estar aqui de novo com vocês, super feliz a gente estar realizando nossa segunda resenha QAs. Quero desejar boas-vindas a todo mundo que já está aqui conosco e como o Vinícius falou, né, a gente está na organização, a gente faz parte aí do grupo que está promovendo esse evento para vocês. Eu sou o Glauber Toledo, da unidade de Goiânia, estou na TOTS há 13 anos e com qualidade há 8. Atualmente, eu estou na função de líder de qualidade, par do André Gavazzi, que também é um dos organizadores que está em São Paulo. Manda aí, Isa. Boa tarde, pessoal. Mais uma vez, estamos aqui apresentando resenha. Feliz da vida, com o Carmos aqui, todos reunidos. Agradeço a todos que estão aqui presentes e os que vão entrar. Espero que vocês aproveitem bastante o que fizemos com bastante carinho aqui, com todo o conteúdo para vocês, tá bom? Boa tarde. Isso está todo em Salvador. Joia, valeu, galera. Tem mais três participantes que ainda não deram para eles entrarem aqui, porque eles estão com outras funções lá, só que é o Colela, que representa a unidade de São Paulo, e o Bruno, que representa a Goiânia, e tem o Júnior, que é o Pipoli de lá da Bahia, que também é da organização. Galera, agora eu queria chamar os nossos patrocinadores, uma pessoa que está aí ajudando a gente bastante nesse evento, e que ela possa, ela vai ter um momento de fala dela agora, para ela poder passar um pouco para vocês de algumas iniciativas aqui da TOTOS, do RH. Então, eu queria chamar a Janaína, para ela poder estar dando uma palavrinha com vocês aí. Jana, o palco é seu, viu? Olá, pessoal. Tudo bom? Vocês estão me escutando? Sim, sim. Não, eu não estou vendo, né, que eu estou projetando aqui. Bom, eu sou Janaína Moreira, sou da área de RH, eu atuo aqui nas frentes de varejo de distribuição e supermercados, e é um prazer para mim poder vir aqui, bater um papo com vocês, e falar um pouquinho de coisas que estão acontecendo na TOTOS, e também de oportunidades. Tá bom? Bom, e aí, o primeiro tema de hoje, aqui, eu quero compartilhar com os nossos QAs, que, na Universidade TOTOS, nós temos hoje trilha de testes. Eu não sei se vocês já conhecem essa trilha, mas quem ainda não teve oportunidade de acessar, eu deixei o QR Code aqui, para que você consiga acessar e saiba o que está rolando lá de coisas importantes em relação a esse papel tão importante para nós, tá? E, para ampliar aí, para as pessoas que não são da TOTOS, né, saber do que eu estou falando, a Universidade TOTOS em Rede, ela é uma plataforma colaborativa, onde nós temos os TOTOS disponíveis, tanto para ensinar, quanto para aprender. E eles podem compartilhar ali conteúdos, e todos os TOTOS acessar, e também ter informações importantes e relevantes de outra área. Então, para você que é QA, ou você que tem interesse, né, de ir para essa cadeira de QA, aproveite essa trilha, entre lá e faça essa capacitação, tá bom? Outra informação legal aqui, é que se você gosta, né, de ousar e transformar, vem para a TOTOS trabalhar com a gente. Hoje, atualmente, na TOTOS, nós temos várias oportunidades de QA, e o interessante é que você vai poder abrir, né, o nosso site do trabalho conosco, e ver lá todas as possibilidades. E aí, só para falar um pouquinho, né, de o que a TOTOS oferece para você, você pode se perguntar assim, por que eu deveria trabalhar na TOTOS? Então, eu quero deixar quatro informações super legais aqui, para quem ainda não sabe, né? Nós estamos entre as 25 melhores empresas de tecnologia para se trabalhar, no ranking do Great Place to Work. Esse ranking foi informado para nós agora, no final de outubro, e é uma honra estarmos nesse ranking, porque ele informa o quanto nós estamos trabalhando para deixar todos os nossos TOTOS engajados e felizes de estar aqui com a gente. Nós também estamos entre top companhias, né, do LinkedIn, estamos entre as 25 empresas onde os brasileiros mais são em trabalhar e construíram a carreira. Também estamos no ranking da Universum 2020. Para os estudantes, né, nós somos uma das 20 empresas mais atrativas para se trabalhar no setor de tecnologia. E também, se você ainda não sabia, a TOTOS é líder absoluta no Brasil, né, em relação à empresa de software. Nós temos mais de 40 mil clientes no Brasil e no mundo, do micro e pequeno negócio até as grandes empresas. Então, quem estiver interessado, eu deixei um QR Code aqui, para uma vaga específica, que é a de analista de qualidade, na nossa unidade de Goiânia. Mas, se você não é de Goiânia, se você é de outra localidade e tem interesse em saber mais sobre as nossas vagas, acesse o link do www.totos.com.br trabalhe conosco, e lá você verá todas as oportunidades que nós estamos trabalhando no momento. Ok? E é isso, pessoal. Muito obrigada. Joia. Valeu, Jana. Maravilha. Pessoal, uma coisa muito importante, façam perguntas, assim que a gente chamar os nossos convidados, façam perguntas, interajam aí, façam os comentários, entendeu? Participem do sorteio, tá? Nós estamos esperando o convidado conectar aí, o John. E aí, pessoal, beleza? Bom, vamos lá. Falando sobre o sorteio, né? Eu já coloquei o link aqui nos comentários. Algum lugar aqui, direita e esquerda, tá invertindo minha câmera, eu acho. Mas, enfim. Ups, chegou até a entortar aqui. Emoção. Pessoal, vai preenchendo o formulário pra concorrer a camisetas, ok? Dá uma olhada nas nossas vagas, é legal pra caramba ser tótor, tá? Dá uma olhada, a gente tem muitas vagas, vagas legais, eu vou tirar o Vinícius aqui do palco um pouquinho. Pra ele fazer umas coisas ali. E o que eu queria falar com vocês. No TOTUS Developers, tá? A gente dá suporte não somente pra TOTUS, pra TOTUS, como pra comunidade em geral de desenvolvedores. E aí eu quero deixar um recadinho rápido pra vocês. Se você participa de alguma comunidade, se você participa de alguma comunidade, e vocês fazem meetups, meetups mensais, semestrais, ou algum evento legal que vocês fazem pra comunidade de desenvolvedores, e isso é gratuito pra comunidade, e você precisa de algum tipo de apoio, entre em contato com a gente, tá? Entra lá na nossa página, no developers.totus.com, e manda uma mensagem pra gente. Manda uma mensagem pra mim, John Calistro, tá? E eu vou ter o maior prazer em ajudar vocês, de alguma forma. Ou gerando conteúdos, ou ajudando em eventos, como esse daqui, nós temos a plataforma de streaming, tá? Ajudando vocês a fazer eventos. Quando tivermos saído dessa pandemia, né? Acredito eu que pro final do ano que vem, nós temos o o nosso palco lindo, a gente tem um teatro maravilhoso aqui em São Paulo, temos teatro em BH, temos em Salvador, então a gente vai voltar novamente a fazer eventos presenciais por todo esse Brasilzão nosso afora, Goiânia também, é claro, Porto Alegre, e a gente vai continuar fazendo eventos pra toda essa galera, inclusive a CIS, a gente tá querendo ir lá com universidades e tudo mais, então se você participa de alguma universidade, ou de alguma comunidade de desenvolvimento, fala com a gente, que a gente vai ter o maior prazer em apoiar vocês, tá? Coffee break, camisetas, brindes, não sei, o que a gente puder apoiar a comunidade, é pra isso que a gente existe, é pra isso que a gente tá aqui. Maravilha. Deixa eu colocar o Vinícius novamente aqui no palco. Vini, o palco é teu então, apresenta aqui. Valeu, John. E agora eu quero chamar o nosso primeiro quadro, que é o Resenha de QA, que é o QAnônio, perdão. Jóia. Tô com ele aí, o nosso convidado mais especial do QAnônio, né? Samuel Lucas, que é engenheiro de teste, e ele vai estar falando um pouco aí da experiência dele, de uma ferramenta que ele conhece muito, né? E passando um pouco de conhecimento pra gente aí. Samuel, o palco é seu, fica à vontade, cara. Tá bom, certo. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, galera. Como o Vinícius falou, eu me chamo Samuel, eu trabalho, eu moro aqui no Rio Grande do Sul e trabalho com testes há cerca de seis anos, né? Atualmente, trabalho na CWI como líder de engenharia, venho de um background de testes, né? Trabalhei com, passei pela parte de ser testador, depois fui pra uma parte mais de análise, depois pra engenharia de testes e hoje estou à frente de uma equipe atuando como líder de engenharia. E hoje, recebi o convite pra conversarem um pouco com vocês sobre uma das ferramentas que mais vem crescendo no mercado atualmente, que é o Cypress. Então, eu preparei aqui alguns pontos pra gente conversar e que eu vou compartilhar com vocês no dia de hoje. Então, eu vou compartilhar a minha tela aqui. Então, vamos lá. Só cuidar o meu tempo também. Então, vamos lá. Primeiro, passando uma introdução sobre o que é o Cypress, né? Então, vou abrir aqui a documentação da ferramenta pra quem ainda não conhece. O Cypress, ele é uma ferramenta pra automatização de testes pra aplicações web. A gente consegue, claro, né? A gente consegue fazer testes pra aplicações web, alguns testes pra APIs, alguns testes de componentes, até mesmo de nível de unidade, mas o carro-chefe da ferramenta são testes funcionais de ponta a ponta pra aplicações web. Ele é uma ferramenta que vem crescendo e ganhando muita popularidade por ser, primeiro, de setup muito simples, por ter uma excelente integração com os frameworks mais recentes de desenvolvimento front-end, como o React, o Angular e o Vue, e também pela adoção e contribuição constante da comunidade pra o crescimento da ferramenta. Então, como ela é uma ferramenta que é de código aberto, ela é open source, muitas pessoas da própria comunidade acabam contribuindo, criando funcionalidades adicionais, sugerindo funcionalidades, sugerindo melhorias, gerando material pra ferramenta. Então, isso vem ajudando nos últimos anos, principalmente no ano de 2020, ela teve um crescimento bem significativo a trazer, a dar mais visibilidade pra ferramenta. Ela é uma ferramenta relativamente nova, né, ela tem menos de três, não, menos, ela tem cerca de três anos no mercado, desde que ela foi aberta, né, comparado ao Selenium, por exemplo, que tem mais de dez anos, ela é uma ferramenta recente. E aqui a gente tem algumas funcionalidades na documentação mesmo, a gente consegue ver ali que ela tem duas partes principais, que é o seu executor, o que a gente chama de test runner, que é onde a gente executa os testes que a gente está desenvolvendo, e tem o dashboard, que é onde a gente pode, que é uma parte paga, a parte do Cypress, que a gente pode utilizar ali pra enviar os resultados dos testes e ao longo do tempo, quanto mais resultados a gente tem, a gente consegue visualizar ali alguns gráficos e alguns relatórios baseados no histórico de execução dos testes, né, então ele tem basicamente essas duas divisões, certo? Então, dei aqui uma visão geral da ferramenta, comparado ao Selenium, né, muita gente acaba fazendo esse comparativo porque ambas automatizam aplicações web, né, a diferença é que o Cypress e o Selenium tem arquiteturas diferentes, e assim como o Selenium tem algumas possibilidades a mais, por exemplo, o Selenium suporta Safari e Internet Explorer, né, atualmente, e o Cypress, ele tem algumas outras coisas a mais, então, hoje até não é, não é, o Silvio, pelo menos eu não indico a gente comparar cegamente uma com a outra, né, dizendo se uma, que uma é melhor que a outra para todos os contextos, porque a verdade é que tanto o Selenium já tem uma bagagem, né, e atendeu, e atende ainda muitos projetos, e o Cypress, ele vem ganhando aí essa visibilidade e vem evoluindo como ferramenta, mas ainda não é possível, e eu imagino que mesmo que os anos passem a ferramenta cresça, nunca vai ser possível dizer que uma é melhor que a outra em todos os contextos. Certo? Então, falamos aqui um pouco sobre o Cypress, falamos sobre as principais funcionalidades do Cypress, e como a ideia hoje aqui, num tempo curto, eu consegui trazer para vocês formas de se manter atualizado no, quanto a ferramenta, eu trouxe aqui um material que a gente criou há alguns meses atrás, que é o Cypress Essential Mindmap. O que é o Cypress Essential Mindmap? Ele é um mapa mental que tem alguns tópicos principais para explicar tudo que é essencial saber para quem pretende trabalhar com o Cypress. Então, a gente tem aqui, por exemplo, para que serve? Foram os pontos que eu falei inicialmente, testes, Intuente, Interface, API, Componente e Unidade. As tecnologias relacionadas ao Cypress, por exemplo, ele é desenvolvido em cima de Node, ele é desenvolvido usando CoffeeScript, mas a gente pode usar JavaScript, TypeScript, imagino que até o Coffee também, para desenvolver os testes. o Mocha como executor dos testes que a gente desenvolve, Shai e Sinon como ferramentas de acerções, CoffeeScript que eu tinha falado, e ele tem uma arquitetura assíncrona, né? Então, aqui, nesse mapa mental, claro, não vai entrar em detalhes em cada ponto dele, porque ele é bem extenso e a ideia, apesar de extenso, a ideia é que você consiga consumir ele em cerca de 30 a 40 minutos, o que é bem menos, com certeza muito menos, do que ler toda a documentação da ferramenta, por exemplo, né? Que aqui, como que a gente fez, a gente que já vem trabalhando e usando a ferramenta e lendo a documentação há um bom tempo, nós separamos tudo que é essencial dessa documentação e das nossas experiências e colocamos aqui nesse mapa mental. Eu vou mostrar aqui e tem um link que vocês podem acessar que está lá no meu GitHub, esse aqui, vou abrir aqui até. Usuário São Lucas e o link aqui é o Cypress Essential Mindmap. Aqui vocês vão ter a imagem, vão ter o link para acessar esse mapa mental aqui e poderem explorar. certo? Falamos sobre funcionalidades, sobre onde encontrar ali informações rápidas sem ter que consultar toda a documentação, que é bem extensa. E agora eu vou deixar aqui para vocês mais algumas dicas. Uma dessas dicas são repositórios também lá no GitHub que vocês devem acompanhar para se manterem atualizados sobre o que está surgindo de novo na ferramenta, quais as funcionalidades que ela suporta e até mesmo caso venha a ter algum problema, vocês possam reportar lá nesses repositórios. O primeiro deles é o repositório oficial da ferramenta que é o cypress traço io barra cypress. Aqui está boa parte, eu imagino que boa parte do código fonte, pelo menos da parte de código aberto da ferramenta. Então aqui nesse repositório eles têm uma boa algumas indicações para a documentação, tem diversos exemplos, tem avisos de novas versões da ferramenta, então é uma forma bem interessante de se manter atualizado. E aqui também tem o que no GitHub a gente chama de issues. E essas issues aqui, em projetos de código aberto, normalmente elas têm melhorias, funcionalidades que estão previstas, bugs que foram corrigidos ou ainda não foram. Então aqui você consegue acompanhar também de certa forma a evolução da ferramenta. Digamos que tem alguma funcionalidade que você tem interesse em saber, como eu comentei ali do Safari, se a gente pesquisar aqui, ele tem aqui alguns itens relacionados ao Safari. eu quero saber por exemplo quais são as issues, que é esse conjunto que eu comentei, melhorias, novas funcionalidades e coisas do tipo, mais comentadas. Posso ordenar aqui por issues mais comentadas para saber quais provavelmente vão ser as próximas funcionalidades que a equipe do Cypress vai priorizar. Então aqui tem por exemplo suporte iFrames, suporte para aplicações desktop desenvolvidas em Electron, suporte para o browser Safari, enfim, aqui é uma excelente forma de se manter atualizado. O segundo seria o Mind Map, que é esse que eu mostrei aqui, que aqui tem em português, que é um ponto também na documentação lá, a maioria das coisas é em inglês. E aqui, para quem não tem tanta familiaridade com o idioma, aqui esse mapa mental está todo em português, então facilita às vezes para uma consulta rápida ou para tirar alguma dúvida. Um outro repositório para vocês se manterem atualizados é esse repositório que é recente também, foi criado faz poucas semanas, que é o Cypress FEC, que é um repositório com as principais perguntas e respostas sobre o Cypress. eu trabalho no Agilizei, a gente tem a iniciativa Agilizei, que é uma empresa voltada para criar conteúdo e compartilhar e criar formações para pessoas que têm interesse em aprender sobre automação de testes e a gente, por ter essa rede, a gente acaba recebendo muitas perguntas. Recebe perguntas dos cursos, recebe perguntas nos eventos que participa, só que até então não se tinha nenhum lugar que a gente conseguia centralizar umas perguntas muito comuns. E a ideia desse repositório aqui é que a gente consiga centralizar pelo menos as principais dúvidas que quem está começando ou quem já trabalha com Cypress tem no dia a dia, só que de uma forma centralizada. E por último de repositórios para acompanhar é esse repositório aqui criado pelo Bruno Pulis que é o alwaysome para Cypress esse repositório aqui é como um agregador de links ele tem diversos links por exemplo para conteúdos ferramentas relacionadas cursos posts de blogs talks podcasts enfim se você quiser acompanhar ficar sabendo assim o que de conteúdo está surgindo em relação ao Cypress no mundo você pode tanto contribuir por exemplo você viu que teve uma talk em algum lugar e essa talk não está aqui você pode vir aqui e contribuir com esse repositório ele também é aberto a contribuições ou você pode somente acompanhar esse repositório para ficar sabendo de novidades então esse é um excelente repositório também para acompanhar eu acompanho e muita coisa eu acabo sabendo por aqui que a galera está sempre atualizando certo então são esses quatro locais primeiro o repositório oficial da ferramenta o segundo o Cypress Essential Mind Map que é um mapa mental o terceiro é o Cypress FEC com as perguntas mais frequentes relacionadas ao Cypress tudo em português e o último que é uma espécie de um agregador de links que é o Awesome Cypress certo deixa eu olhar aqui sobre o tempo e por último galera gostaria de deixar aqui mais uma forma de vocês se manterem atualizados porque claro né imagino que caso vocês estejam conhecendo a ferramenta agora vocês provavelmente vão pesquisar um pouquinho mais sobre e o próximo ponto que vocês vão querer saber é beleza como que eu consigo ter a minha rede de apoio onde que eu posso recorrer a ajuda para quando eu precisar tirar alguma dúvida sobre Cypress e um dos lugares onde vocês podem buscar essa ajuda são nas comunidades e uma das comunidades atualmente mais ativas sobre Cypress é uma comunidade que existe lá no Telegram que é a comunidade do Cypress BR para entrar na comunidade é bem simples é só abrir esse link aqui no navegador que é o t.me barra Cypress BR ele já vai aparecer aqui ó daí se você tiver o Telegram instalado no seu computador é só selecionar o Open para abrir aqui o Telegram daí já vai direcionar para lá se você não tem no computador e não quer instalar é só abrir esse mesmo link no celular né claro vai precisar ter instalado no celular e lá quase que diariamente alguém surge com alguma dúvida com algum conteúdo ou e principalmente né sempre tem alguém disposto a ajudar então se você por exemplo está começando agora está aprendendo sobre a ferramenta e surgiu alguma dúvida que você não encontrou em lugar nenhum você pode mandar lá nessa comunidade que certamente ali vocês viram né tem 240 pessoas normalmente tem umas 30 40 online dependendo do horário tem mais dependendo do horário tem menos né mas sempre tem bastante gente online e que contribui bastante que ajuda a a sanar essas dúvidas né essas dúvidas então fica o convite para vocês também como uma forma de complemento a esse aprendizado uma comunidade para vocês participarem que é o Cypress BR no Telegram e até um ponto que eu não coloquei aqui galera mas vou deixar de sugestão eu comentei né que a gente tem a iniciativa que é o agilizei.com e o agilizei a gente é um canal no YouTube também então lá nesse canal no YouTube eu vou aqui rapidão a gente tem alguns materiais alguns diversos materiais sobre Cypress e um desses materiais é um curso gratuito vocês podem acessar vindo aqui aqui tem um canal vocês podem vir aqui em playlists e uma dessas playlists se chama Cypress do zero ao report ele é um curso gratuito ele tem cerca de três horas e meia que é um curso prático onde a gente vai desde os primeiros passos com a ferramenta criando primeiro projeto e testes depois avança ali por uma parte um pouco mais avançada aplica um padrão de projetos e no final aplica relatórios é uma oportunidade bem interessante assim pra você se você tá começando né e tá conhecendo a ferramenta agora é uma oportunidade de colocar em prática de forma rápida né os conteúdos que você vai estar vendo lá no mapa mental na documentação no Cypress e vendo lá a comunidade comentar então fica aí o convite pra vocês também consumirem lá esse curso ele é totalmente free tem lá o repositório no GitHub também não tem problema tem todas as orientações nos vídeos e óbvio né se precisarem de algum apoio alguma ajuda vocês têm os meus contatos também em todos os vídeos né ou é só me procurar lá no LinkedIn também Samuel Lucas que eu tô sempre disposto a ajudar a galera que tá começando né aprendendo aí sobre Cypress legal então então o que eu tinha preparado pra hoje galera é isso pra compartilhar com vocês agora né fico aberto aí a perguntas valeu Samuel eu vou chamar aqui o quadro de perguntas já que depois de todo esse conteúdo provavelmente deve ter muita pergunta da galera aí eu vejo que a pessoal tá interagindo bastante no chat então vou chamar aqui o quadro de perguntas já pra gente já esclarecer as dúvidas da galera aí beleza acho que a galera aí já separou algumas perguntas já tem a primeira aqui existe algum curso na Universidade de Tots que aprendemos a rotina ou as ferramentas de QA William Inácio dos Santos fez essa pergunta existe algum algum curso na Universidade de Tots que aprendemos a rotina ou as ferramentas de QA a rotina ou sobre as ferramentas de QA isso aí eu acho isso aí eu acho que não seria mais pro seria acho mais pra Janai eu tô perguntando pra ele mesmo tá e tentando lembrar então vamos fazer o seguinte ó William William faz o seguinte pra gente meu caro deixa essa pergunta pra gente ali nos comentários do vídeo e eu prometo pra você que eu vou procurar com carinho tá e colocar ali a resposta ali no comentário pra você beleza que assim de cabeça a gente não lembra não mas deve ter sim tá bom eu procuro com carinho e coloco ali pra você próxima pergunta então o Glauber tá perguntando qual material você tem e recomenda pra quem quer iniciar automação de testes com Cypress legal bom como eu comentei uma existe na verdade acabou que hoje eu trouxe vários materiais pra quem quer iniciar automação de testes com Cypress né materiais de diferentes eu sempre gosto de trazer também diferentes formas de aprendizado porque cada pessoa acaba aprendendo melhor de um jeito né então se você consegue aprender de uma forma mais autodidata né uma boa forma é consumir o mapa mental e a documentação e tentar criar algumas coisas baseadas somente na documentação isso com os links que eu trouxe aqui né até depois eu vou deixar pra vocês ali não sei exatamente como mas eu vou exportar de repente essa página aqui eu consigo compartilhar com vocês se você daqui a pouco pretende gosta né de ver alguma coisa mais na prática né daqui a pouco acompanhando um vídeo alguma coisa do tipo uma boa um bom canal pra aprender isso são os materiais que a gente produz lá no próprio Agilizei tem alguns cursos do Valmir né Valmir filho ele tem ali alguns cursos sobre Cypress também tem cursos básicos intermediário e agora ele tá lançando um outro não na verdade até já lançou então Valmir filho tem vários materiais sobre Cypress também é uma forma de aprender se você está iniciando constantemente nós aqui do Agilizei e a galera da comunidade compartilha conteúdos né do Cypress então uma outra forma seria participar dessas comunidades e ficar atento porque lá sempre surge quando alguém publica algum algum post algum tutorial a galera compartilha lá quando tem algum vídeo algum treinamento que vai sair algum curso novo a galera compartilha lá então se você tá iniciando em automação tá iniciando ali com Cypress tem diferentes formas de você aprender gratuitamente mesmo né então acompanhando as comunidades acompanhando aí essas pessoas que eu falei ou até mesmo aquele curso que eu comentei ali ao longo da palestra né que é o Cypress do Zero Report maravilha próxima pergunta o André Gavaz está perguntando você já utilizou o Cypress para teste em aplicativos desktop ele é ele é aderente ao desktop por exemplo boa então André depende né eu particularmente não usei tá porque o Cypress ele não é uma ferramenta para testes desktop atualmente né até se a gente for olhar lá na nas funcionalidades e o que que é possível fazer com a ferramenta testes para aplicações desktop ainda não é possível tá o que tem previsto né tipo algumas discussões ali que a gente consegue acompanhar até no próprio GitHub do Cypress é que como o Cypress ele é desenvolvido utilizando o Electron teoricamente né e essas discussões que eles têm lá algumas aplicações também desenvolvidas em Electron poderiam futuramente ser testadas utilizando o Cypress por exemplo aplicações desktop desenvolvidas em Electron o WhatsApp desktop o o Skype desktop o Visual Studio Code o Discord então é uma série de aplicações que futuramente né desde que sejam Electron né desenvolvidas em Electron possivelmente essas aplicações vão poder né ser automatizadas utilizando o Cypress também mas como eu disse né é uma ideia para futuro já tem algumas discussões ali ou inclusive alguns pontos técnicos né de limitações porque que isso ainda não entrou como uma como algo com suporte oficial da ferramenta né ali na no próprio GitHub mas é algo para ficar de olho porque futuramente eu imagino que já vai ter suporte para aplicações desktop Electron show de bola próxima pergunta tem alguma aí já no gatilho vamos ver o pessoal aí Felipe Conde é possível integrar os testes do Cypress em uma um pipeline de entrega contínua sim boa Felipe então como Cypress ele é executado no Node né em cima do Node tudo que ou melhor assim como o Node é possível integrar as testes que são executadas no Cypress dentro de um pipeline de integração de entrega contínua tá o que vai variar o que vai mudar obviamente vai ser a forma como você vai estruturar o seu script de acordo com o sistema que você está usando para executar essa integração contínua então se é no Jenkins esse script vai ser de uma forma no Azure DevOps vai ser de outra forma no GitHub Actions vai ser de outra forma mas em geral são tarefas do Node que estão sendo executadas e o Cypress é uma dessas tarefas então acaba até sendo bem simples integrar o Cypress em uma pipeline de entrega contínua tá show mais uma pergunta a Mariana está perguntando Samuel o Cypress para testes de API é tão viável quanto o Postman boa pergunta Marina então o Postman e o Cypress eles não são comparáveis porque eles têm objetivos diferentes tem inclusive aplicações em contextos diferentes por exemplo o Postman ele não é uma ferramenta para automação de testes apesar de a gente conseguir ali automatizar ali alguns fluxos algumas coisas assim alguns fluxos mais simples ele não é uma ferramenta voltada para automatização de testes ele é uma ferramenta voltada para exercício manual das nossas APIs para ver de forma manual o que ela está retornando o que está sendo enviado claro o Postman tem ali alguns mecanismos que a gente pode adicionar algumas validações mas ele para por aí o Cypress é o oposto a gente não pode a gente não consegue utilizar o Cypress por exemplo para exercitar manualmente a nossa API a gente precisa criar scripts que automatizam a comunicação com a nossa API e que trazem ali as informações de resposta e que a gente também precisa escrever scripts para visualizar essas respostas para adicionar ali alguma validação alguma coisa do tipo então o que eu diria em relação a Postman e Cypress é que eles são na verdade na minha visão complementares eu atualmente por exemplo utilizo o Postman no meu dia a dia de trabalho sempre que surge por exemplo um recurso novo uma nova funcionalidade na API primeiro a gente executa os testes no Postman documenta muitas coisas utilizando o próprio Postman na API com exemplos coisas do tipo e para automatizar os testes a gente utiliza o Cypress então elas acabam ali se complementando uma ferramenta para exercício da API e uma outra ferramenta para automatização de testes e ambas podem ser substituídas o Postman por exemplo pode ser substituído pelo Insomnia assim como o Cypress pode ser substituído por um Rest Assured por exemplo porque eles têm ferramentas similares diferentes aqui já respondendo um pouco também a pergunta da Ellen o Cypress é indicado para automação de testes de API como você falou ele se adequa a essa função dá para fazer paralelo com o Postman mas é uma ferramenta que pode ser utilizada também para esses tipos de testes de automação mais uma pergunta para a gente encerrar aqui com o Samuel Everton Clava o que você acha da escalabilidade do Cypress em frente ao Selenium por exemplo quando o número de CT automatizados é muito grande tanto para o front quanto para o back boa pergunta Everton então atualmente o Cypress e o Selenium eles têm arquiteturas desculpa arquiteturas diferentes e formas de escalar diferentes tá no Selenium a gente tem uma possibilidade por exemplo que é configurar o Selenium Grid e disparar diversos web drivers né e distribuir os nossos testes por essas por esses por esses nós né que são abertos ali com os navegadores certo são uma forma de escalar pensando em escalabilidade pensando no fator distribuição dentro de escalabilidade tá o Cypress por exemplo a gente não consegue fazer isso ele não tem um mecanismo que a gente consiga localmente na nossa máquina né gerenciar ali um grid e distribuir essa execução tá em contrapartida o Cypress tem uma com o Cypress dashboard ele tem uma funcionalidade de distribuição de escala de escala de testes automática né porém a gente precisa que esses testes que a execução dos nossos testes esteja em um ambiente de integração contínua que a gente consiga gerenciar ou que a gente tenha a possibilidade né de acessar mais de uma máquina para executar os nossos testes então trazendo um exemplo tá diferente do grid que a gente tinha lá uma máquina e um grid dentro dessa máquina com vários navegadores abertos no Cypress por exemplo a gente vai ter um um pipeline né que é um um job alguma coisa do tipo que vai disparar a execução dos testes e ele vai avaliar tem por exemplo quatro máquinas e não um grid com vários navegadores mas sim quatro máquinas ou quatro containers algo do tipo e vai distribuir os testes de forma automática controlado pelo dashboard da forma mais otimizada em cada máquina certo então são formas diferentes e até na grande maioria dos projetos que acabam crescendo né em escala passando de mil dois mil dois mil testes por exemplo às vezes acaba valendo a pena investir ou numa distribuição local né o priorizar tipo categorizar os testes por exemplo que é uma das coisas que eu faço por exemplo no meu projeto eu tenho ali categorias de testes críticos médios baixos diferentes testes ali de interface e API aí eu tenho essa categorização para não ter para não ter para não perder tanto controle do que eu quero executar cada vez e também para conseguir controlar o que eu quero de feedback primeiro né e uma outra forma de fazer é daí contratando lá o serviço do dashboard junto com o serviço de integração contínua que permita essa escala mas aí de forma horizontal usando máquinas e não na mesma máquina usando grid tá e até claro né isso acaba sendo muito relativo mas lá no na página do Cypress cases eles têm alguns cases com estratégias diferentes para escalabilidade de testes para front para back alguns casos com 5 mil testes alguns casos com 2 e 500 então é são diferentes formas e isso comparando somente Cypress e Selenium né tem essas diferenças grid ou distribuição pelo dashboard mas tem outras formas assim se você tem muitos testes né de otimizar essa execução ou pelo menos conseguir otimizar ali o seu tempo de feedback sem necessariamente ter que contratar um serviço extra show de bola Samuel cara queria te agradecer você tirar esse tempo para poder trazer todo esse conteúdo para a gente essa passagem de conhecimento muito obrigado mesmo cara foi top para a galera que tem mais perguntas que a gente não conseguiu responder o Instagram lá que eles podem estar entrando em contato com você é o arroba agilizei é isso? é agilizei com vocês podem entrar lá no Instagram é agilizei com o arroba agilizei está ocupado agilizei com e até vou abrir lá uma caixinha de perguntas se vocês quiserem colocar mais perguntas lá na sequência eu já vou estar respondendo top de linha cara muito obrigado mais uma vez e até uma próxima aí viu valeu eu que agradeço pelo convite valeu galera valeu galera seguindo aqui é a gente tem mais o nosso próximo quadro agora com o convidado de honra o convidado principal ali que a gente separou que a gente divulgou para trazer nessa conversa de hoje na segunda edição e eu queria chamar esse quadro que é o convidado de honra olá pessoal vocês estão me vendo estão me ouvindo acho que está beleza ali né tudo certo tudo certo tudo jóia tudo jóia pessoal tranquilo como foi de viagem acho que agora no Brasil a gente tritando calor nessa Goiânia né estou no Brasil agora entre trânsito e barranco parece que era para você ter vindo antes e teve uns problemas aí né teve que até ver a questão de passagem de novo foi passou por correria essa semana tive uns problemas de saúde né então a gente deu uma atrasadinha mas tudo certo e aí estou no Brasil então tudo bem gente não se preocupem agora temos aí primeiramente obrigado né Chará pelo esse convite eu fico muito muito feliz vocês sabem que eu adoro estar com vocês e poder trocar uma ideia poder conversar eu dei uma pequena atrasada porque eu estava com a pessoa da Rocket City então me desculpem de não estar daqui desde o início mas estou acompanhando aqui no backstage já tem um tempinho tá então obrigado gente e mandem perguntas né como é que vai ser Chará eu quero primeiro também te agradecer a presença né eu sei que a sua agenda é absurdamente cheia que a gente teve que adaptar as datas aí também para dar a sua agenda e obrigado por separar esse tempo para a gente poder sugar um pouco do conteúdo seu aí do seu conhecimento tá e assim o primeiro tópico que eu queria levantar com você que eu queria trazer aqui para a gente discutir é assim como que você vê que o QA ele pode se preparar para ser um QA ágil e quais são as principais atribuições que ele pode estar tendo né boa pergunta Chará então o QA gente eu estou na nossa área tem mais ou menos uns 10 anos né 10 anos e um pouquinho então durante esses 10 anos eu vi que a nossa profissão evoluiu muito né então há uns anos atrás não se automatizava tanto de uns 5 anos para cá 3 anos para cá isso está mais forte e hoje eu defendo muito que a gente tem que ser um profissional T-shaped né que é em formato T né então a gente tem que conhecer muito em largura e um pouco em profundidade então a gente se especializa em alguma área então nós como engenheiros de software estamos dedicados a ser da área de QA né então no fim das contas nós somos engenheiros de software ai pessoal o que é que significa ser engenheiro de software significa saber sobre requisitos né projeto processo planejamento né então a gente vai estar contribuindo em cada uma das etapas do processo de desenvolvimento então a gente consegue contribuir muito antes de ter código feito então a gente participa de sessões de 3 amigos né que há 3 amigos que é aquela técnica em que a gente senta a gente QA o developer o PO né o product owner né então nós desenvolvedores donos do produto para discutir as nossas possibilidades de desenvolver alguma coisa né para discutir os cenários para discutir como a gente vai fazer a melhor solução para o nosso usuário então lembrem-se que a gente né nós QA estamos sempre pensando em melhores soluções para os nossos usuários né então a ideia é essa e deu para entender essa questão de estar em cada fase do processo de desenvolvimento Sim Tomo como exemplo na nossa unidade aqui na célula que eu atuo do varejo a gente tem feito um trabalho assim a gente está junto com o PO lá no momento que ele vai fazer o detalhamento da tarefa a gente já coloca em BDD para melhorar essa forma de escrita o entendimento para os devs então assim é como você falou mesmo o trabalho não começa só na hora que chega para o QA testar validar não começa desde lá da entrada da tarefa todo esse trabalho o acompanhamento o QA faz a discussão enxergando o cenário os critérios de aceite eu acho que é bem isso que você falou tá são várias etapas que o QA sempre tem que estar participando sim um outro ponto que eu acho que já já ouvi muitas algumas perguntas a respeito que muita gente que está começando na área está começando viver essa parte de qualidade ainda acho que tem um pouco de dúvida assim qual que seria a maior diferença e características do QA para um tester porque tem gente que fala eu já vi gente usar termo de tester para tudo para qualquer um e para QA então assim qual que seria a real diferença e as características de cada um para ficar cada um no seu quadrado para a gente saber esse cara é esse esse é esse tá bacana há uns anos atrás tinha muito essa divisão né se você é um analista você é o cara que define os casos de teste e aí o tester é o cara que só executa eu sendo bem sincero para você acho que essa nomenclatura morreu sabe a gente não vê mais e é algo um pouco mais ultrapassado então é igual separar acho que o analista de QA tester eu costumo chamar todo mundo de tester porque a gente vai ver vários nomes nos anúncios de vaga né então várias vagas de trabalho você vai ver vários nomes igual a tester ou developer software developer engineering test ou software tester ou testador ou analista de teste mas no fim das contas quando se olha as descrições os trabalhos são muito parecidos entende que no fim das contas é saber analisar essa estrutura geral do produto saber trabalhar diferente em cada fase do processo de desenvolvimento né saber sobre arquitetura saber dar suas contribuições nos requisitos na parte de teste parear com um colega no desenvolvimento né saber atuar nas várias níveis da pirâmide de teste então costumo dizer que nós como testers nós somos engenheiros de software focados em teste sabe se a gente resolver algum dia trabalhar com a parte de desenvolvimento a gente pode se a gente resolver trabalhar um dia com a parte de teste a gente pode porque se você for olhar o pé da letra o que é uma equipe ágil né que é uma equipe cross-functional é uma equipe que pode trabalhar em qualquer coisa do processo de desenvolvimento então não existem especializações se a gente for para dar a letra da aplicação do Scrum que é o que é mais comum assim então eu defendo um pouco essa questão de sermos cross-functional né nós sabermos um pouquinho de cada coisa e atuarmos como que há né então não vejo muito essa separação ah tester só executa teste ah analista faz os casos de teste ah o automador faz a parte da automação eu defendo que você seja um profissional completo né costumo brincar que a gente canta dança e representa né gente mas nesse sentido assim é sempre voltado para aquela coisa assim que o QA né tester ele é o cara não só ele que tem que ter essa visão mas ele é o cara responsável por puxar essa questão da qualidade né enxergar o que melhorar no time o que melhorar no fluxo no produto então assim a qualidade não é só só do testador tanto é que até uma frase no outro resenho acho que foi o Bruno que falou que a qualidade é um hábito não é um simples palavra assim ah qualidade não é um hábito você tem que ter independente de que função você terça então assim eu acho que a parte do QA né o pessoal envolve mais assim nessa parte de ah é mais voltado para a qualidade e o tester vai mais lá e ele só vai executar o script mas eu acho que tem que mudar também um pouco essa nossa visão de tipo cara você tem que ser um profissional completo um profissional entre aspas assim completo para executar as duas funções tanto é que uma vez eu vi um vídeo seu é um dos primeiros vídeos seus que eu vi que você fez uma pergunta assim para si mesmo né de um tema que você estava falando que era ah o QA tem que programar tem que saber programar aí você até brincou ah eu virei que é porque eu não queria programar e agora tem que programar porque você falou que um QA teoricamente assim é mais vamos dizer mais completo porque tem que não precisa programar que faz os testes manuais que são excelentes e exercem muito bem a função dele mas hoje é cada vez mais comum os QA os QA está programando saberem programar até mesmo devs viram os próprios QA para poder estar fazendo essa construção de cenário de teste automatizado e tudo mais e esse dia eu achei muito engraçado que nessa época eu pensava cara eu não gosto de programar aí você podia que você falou lá aí você falou cara que é bom saber programar assim não gostar de programar mas é interessante cara outro ponto assim que eu acho que seria interessante que eu queria que você desse uma uma pincelada ali a sua visão é assim sobre os testes manuais e automatizados dentro do DevOps assim a sua visão como você acha que deveria funcionar como que a sua o seu posicionamento quanto a isso em relação a DevOps isso no que sentido como nós atuamos na questão dos testes automatizados e manuais como que na sua visão eles devem se portar dentro de uma estrutura DevOps então a questão do DevOps ela é assim vamos do início né porque a pessoa não quer dar uma resposta curta né gente vocês sabem eu gosto de falar né a questão de DevOps é muito às vezes é mistaken ela é meio mal interpretada às vezes porque a ideia é que nós trabalhamos próximos né então nós trabalhamos próximos de produto então o que é DevOps a ideia de developer operations together né juntos assim então a ideia é que nós trabalhamos próximos de operações então se a gente tem pessoas específicas para fazer o que se chama de um trabalho de DevOps né a gente vai fazer um pouco menos desse trabalho mas não é toda empresa que tem né então não é uma empresa que você vai que vai ter um pessoal no SRE né no SRE que é o Site Reliability Engineers I think não lembro agora o que que é o E gente mas é o SRE a gente sempre chama os caras de SRE né o SRE e aí nessas empresas que tem essas pessoas específicas que trabalham nessa equipe elas vão estar fazendo essa parte mais de infraestrutura e tal mas não é toda empresa exemplo em empresas menores a gente acumula um pouco mais de função a gente tem que saber um pouco mais de coisa exemplo pessoal na primeira startup que eu trabalhei em Londres a gente atuava um pouco mais com a parte de carregar dados no banco né com a parte de infra também talvez de configurar os jobs na integração contínua de manter esses ambientes na empresa que eu estou atual a gente tem uma equipe de SRE né de SRE então são esses caras que trabalham nessa parte de manter a infraestrutura funcionando por exemplo então depende da empresa que você for você vai acumular mais ou menos funções outro exemplo de mais ou menos funções botar o código em produção né na primeira startup que eu trabalhei em Londres eu que é a Tessone terminava o teste olhava para aquele treco falava tá beleza vamos pôr o treino na produção apertava uns botõezinhos lá o treino para a produção explodia a produção eu lá a Tessone ia tirar o código porque eu explodia a produção de volta na empresa atual que eu tenho não a gente tem uma equipe gigantesca que serve só para fazer isso essa parte de pegar o código pegar as mil autorizações que tem porque a empresa atual que eu trabalho ela é multinacional né gente estão tipo assim milhões de pessoas trocentos países e aí não depende mais de mais pessoas para fazer esse trabalho entende então fica um pouco mais clara essa questão de depende da empresa que você está você vai acumular mais ou menos funções em relação a isso tá entendi acho que não sei se ficou claro mas se não tiver pode perguntar gente pegando um pouco assim desse gancho aí a gente falando mais da parte de testes testes manuais e automatizado assim a gente sabe que hoje os testes automatizados estão cada vez mais comuns é uma realidade hoje a maioria das grandes corporações tem testes automatizados para garantir um pouco mais a qualidade né e assim para você a gente sabe que eu acredito eu que os testes manuais nunca vão morrer eles tem que existir porque você não literalmente não vai automatizar tudo mas assim para você você ter uma visão assim qual que seria a maior importância de cada um tipo os testes manuais são interessantes mais por causa disso os automatizados são interessantes mais por causa disso por exemplo deixa eu dar uma resposta bem nerd assim que eu costumo dar quando eu faço o tema do teste né para o pessoal que está começando e tal e por isso que eu estava falando de matemática discreta né gente então assim eu quero ter educado que ninguém tem direito todo mundo quer chorar quando eu estou dando aula mas a resposta do porquê que no modelo computacional atual a gente não vai automatizar tudo é por causa da restrição do próprio modelo computacional que a gente usa hoje hoje a gente usa o modelo de Turing então a máquina de Turing que é a base computacional para o nosso modelo de hoje não tem como é indecidível você colocar um treco lá um programa lá e botar outro e essa máquina dizer que eles são equivalentes né então essa é a base matemática fundamental conceitual que eu digo para você com certeza não vai ter como automatizar tudo com o modelo computacional que a gente tem agora então me entenda por gentileza vai que ano que vem o pessoal consegue fazer funcionar computação quântica e o povo fala ai o pessoal ele falou que não queria automatizar tudo estou falando que o modelo de novo vai que computação quântica funciona ano que vem eu não sei mas até o momento e teste manual vai estar lá sempre por isso né então além dessa restrição fundamental conceitual você tem também a questão de tempo né teste automatizado é caro é um novo projeto de desenvolvimento então você não tem condições de automatizar absolutamente tudo também então a gente tem que saber muito bem as técnicas para você gerar bons casos de teste saber definir o risco e automatizar as coisas específicas mas pessoas se o teste manual sempre vai existir quer dizer que eu não preciso saber automação não tem que saber automação sim para ontem porque a maioria das vagas de emprego que tem em geral pedem que você automatize mesmo que você nunca vai clicar num nada automatizado lá nas várias as vagas só manual eu quase não vejo mais gente e também pela questão de custo de teste manual então teste automatizado é caro é caro mas teste manual é caro mais ainda pensa numa plataforma que tem 38 microserviços que é que eu trabalho hoje 38 gente de Deus aí a gente faz uma mudança tem condições de você testar manualmente 38 serviços diferentes com mensagens assíncronas não tem a menor condição não tem a mínima possibilidade de fazer isso num sprint de duas semanas tá então tem que automatizar é não tem jeito não tem pra onde correr gente não alteração mesmo é mudando um pouco ali da saindo um pouco dessa parte mais do operacional de testes manuais automatizados hoje a gente vive essa realidade que empresas que não eram não trabalhavam home office nem tinham ideias nem noção de se ia trabalhar um dia ou não se teriam a vontade de trabalhar um dia ou não hoje são obrigados a trabalhar em home office na sua visão como que você acha que na nossa função na nossa no nosso cargo ali como que a gente pode estar mantendo essa qualidade em home office porque hoje a gente tem vários hoje a gente tem vários cenários que a gente hoje nem imaginou ter não tinha antes tem que ter adaptações de lugar internet tudo mais assim pra você na sua visão na sua experiência o que você tem a dizer sobre isso assim então eu acho que pandemia foi um negócio assim que ensinou a todos né ensinou a gente um monte de coisa então todos nós aprendemos alguma coisa sabe se você não aprendeu nada na pandemia pelo amor de Deus você deve ser um cachote porque não tem lógica todo mundo aprendeu alguma coisa chegou agora chegou aí com o bonde andando então assim a gente aprender alguma coisa não é possível então e essa questão é que muito das empresas mudaram né então hoje você vê as vagas anunciadas ao invés de estar os 5 dias no escritório as vagas que eu tenho visto anunciadas na Inglaterra são 3 dias em casa 2 no escritório máximo 3 no escritório 2 em casa né não tem mais esse negócio de pedir 5 dias no escritório quase não tem então eu mesmo sou um dos caras que mudou muito a opinião em relação ao home office gente sendo bem sincero pra vocês eu detestava a ideia achava que eu não ia ser produtivo de jeito nenhum sabe juro pra vocês porque eu gosto de estar com as pessoas eu gosto de ver gente eu gosto de cutucar a pessoa e perguntar os negócios eu gosto de ver cara a cara conversar tocar que a gente é tote né gente o pessoal do Brasil gosta de tocar pra conversar vocês sabem né e aí eu falei gente esse treco de trabalhar de casa não vai rolar e aí com o passar do tempo eu me acostumei né e hoje eu gosto sabe eu tenho dúvidas se eu quero voltar pro escritório os 5 dias alguns dias da semana sim quero voltar né e eu acho que como eu várias outras pessoas também aprenderam a trabalhar de casa né porque pessoal igual eu tava dando aula ontem na comunidade César Global tô na casa dos meus sogros aqui no Brasil né então eu falei pra vocês que eu cheguei no Brasil essa semana e aí os doguinho tava aqui passando eu peguei o doguinho conversei passando o doguinho enquanto dou aula então tem a possibilidade de você ficar perto dos seus cachorros tem a possibilidade de você ficar perto do teu filho da tua esposa do teu esposo da tua mãe enfim tomar um café acordar mais tarde almoçar num horário diferente sair mais cedo entrar mais cedo enfim você tem mais flexibilidade e tem mais espaço pra tua vida porque te sobram pelo menos duas horas a mais de trabalho de vida né que você gastava indo e voltando pro teu trabalho e ninguém conta isso né a gente não conta isso ah moro eu vou trabalhar das oito da manhã às cinco da tarde das nove da manhã às seis da tarde mas você não conta uma hora que você vai e é uma hora que pra você volta né e essa uma hora eu tô contando nível goiânia tá gente que eu demorava pra ir dar aula nas universidades que eu dava aula então eu gastava uma hora em dias normais com né nada chovendo se chovesse só Jesus na causa era duas, três horas dependendo do dia e em home office não né você consegue ter esse tempo pra tua vida sua vida cabe mais na sua própria do seu próprio dia né e isso é muito bom e isso te faz mais feliz então isso te contribui mais pra ser mais produtivo acho que gente feliz produz mais e ainda tem a questão das energias né cada pessoa funciona melhor tem energia melhor em um momento do dia né por exemplo eu funciona muito bem de manhã e à noite à tarde dou uma arrastada assim né ainda mais quando tá muito quente então o cérebro fica meio cara me deixa em paz assim então cada pessoa tem um horário de funcionamento melhor sabe então com home office tem essa possibilidade de ser um pouco mais flexível então acho que tem muita coisa bacana eu acho que a gente consegue sim manter um trabalho de qualidade de home office eu acho que é uma questão de você aprender de você acostumar e mais ainda entra a questão da comunicação então a gente se comunicar muito bem porque aí você não tem mais a possibilidade de ir lá cutucar alguém e perguntar algo né você precisa estar muito antenado nos slacks da vida nos skypes da vida nos chats né ser muito assertivo em relação à comunicação nas reuniões mas eu acho que trouxe muito muito benefício nesse sentido eu acho que existe possibilidade sim de nós fazermos um trabalho de qualidade em relação a dicas eu recomendo você ter um lugar separado na casa gente eu acho que isso me ajudou muito assim isso de experiência pessoal sabe porque eu trabalhei da sala os primeiros meses e eu achava muito distrativo assim sabe me distraia muito e aí eu separei no quarto de hóspedes com o escritório que até o cenário do pessoal não é esse roxo como eu disse pra vocês eu estou no Brasil então esse é o quarto da minha cunhada super roxo aqui nem tá faltando o meu cenário que vocês estão acostumados né gente então é e aí separar um lugar pra você trabalhar ai pessoal minha casa é pequena moro no actinete só tem um quarto separa um cantinho então sabe sempre tem um jeito de você fazer uma separação e falar cara esse é meu espaço profissional sabe eu vou sentar aqui e vai baixar a pessoa profissional e eu vou focar nesse negócio sabe mas não tem como vai ter o cachorro passando às vezes vai ter a esposa passando vai ter o filho passando e eu acho que quem é a empresa que tá me vendo seja mais receptivo sabe eu tive mentorando reclamando que nas entrevistas o pessoal falou que o filho não podia aparecer na câmera pelo amor de Deus né gente em que ano que vocês estão vocês que estão de RH que estão me assistindo vocês me ajudam se alguém tiver aí ter feito esse tipo de pergunta não tem a mínima condição tá então esse tipo de coisa a gente tem que ser mais flexível né a gente tá entrando na vida da pessoa nós estamos muito mais conectados né então a gente precisa ser mais sensível em relação a essas coisas não sei se fez sentido mas espero que tenha feito é que assim é algo que pegou a todos de surpresa né se fosse algo comum por exemplo se você trabalha há 10 anos de home office você é casado se você já tá acostumado ela não vai entrar de toalha no quarto só que tipo assim com a pandemia você vai você tá trabalhando às vezes esquece ainda não se adaptou a isso e aí acontece como tem muitos muitos memes na internet né de tipo gente passando de toalha gente não sei o que então assim são acontecimentos que só o home office proporciona eu mesmo tenho uma experiência boa com home office né no início quando se falou do home office eu tinha um pouco de receio porque eu também igual você falou eu sou muito de touch assim eu sou de ir lá e perguntar e ir lá e conversar e aqui eu ia ficar meio isolado então eu tinha receio mas cara eu fui me adaptando eu gosto hoje eu gosto não trocaria vou voltar pro escritório se Deus quiser em breve mas aí acho que o pessoal vai estar incorporando também a parte dos dias de home office mas assim é uma mudança como a gente tem várias na nossa vida isso foi uma coisa que a gente vai se adaptar Sônia pra encerrar cara pra você assim qual que seriam os pilares assim da qualidade de software que acho que toda pessoa que vai trabalhar com qualidade tudo que há toda pessoa que pensa em qualidade deveria falar assim não a qualidade começa aqui esses são os pilares pra você cara eu acho que qualidade tem em vários e vários elementos então eu costumo defender que quanto mais a gente souber melhor mas tem até playlist dedicada a isso lá no meu canal do YouTube né gente se vocês não conhecem corre lá vou até mandar o link pra vocês daqui a pouco no YouTube mas pilar assim pra mim primeiro processo né o povo fala ai processo é um saco odeio processo meu Deus me livre de processo mas se você não tem um bom processo gente dificilmente você vai produzir software de qualidade tá isso não sou eu o Pessone só falando isso é de Presman isso é de Somerville isso é de mil livros que o Pessone usava pra dar aula de análise de software tá é uma das primeiras frases que eu abria minhas aulas de análise de software tá então bons produtos são construídos a partir de bons processos tá então dificilmente a gente consegue produzir um bom produto sem um bom processo então primeiro pilar processo né segundo pilar boa habilidade técnica então pessoas interessadas pessoas que gostam de aprender pessoas flexíveis pessoas que não tem muito mimimi de aprender um negócio novo e que precisa pra resolver aquele problema né então a gente como pessoa como profissional a gente tem que ser flexível tem que estar com vontade de aprender né e outro pilar é o trabalho em equipe né parece clichês assim mas lembra que você não é super herói a gente fala muito aqui fora lá fora né a gente tá no Brasil hoje a gente fala muito sobre a síndrome do super herói né there are no heroes não tem nenhum super herói não tem nenhum herói então não é você o único responsável por absolutamente nada né eu sei que a gente pega essa pressão às vezes e taca nas nossas costas e fica aquele peso tipo ai meu Deus se eu falar que eu não sei um tec pô vai achar que eu sou burrão e eu vou né perder a moral com a equipe e não é assim sabe a equipe é quem é responsável por entregar alguma coisa então é muito melhor a gente falar que a gente não sabe algo rapidamente pedir ajuda sem ter resolver aquele negócio então ser ágil é isso né então esses são alguns dos pilares da qualidade que eu acredito que tem que ser trabalhado muito e automação né gente eu acho que como quarto pilar assim automação não tem pra onde correr né perca o medo respira fundo dá um jeitinho lá o nosso amigo que já colocou lá o linkzinho do meu canal obrigado cara tá lá já no comentário tá show de bola é pegando esse gancho da automação que você falou é aquele negócio tem um dos organizadores que fiz a primeira parte dali quando eu comecei a trabalhar com automação eu fiz com ele e ele fala assim cara automação não é só a ferramenta ferramenta é o como você falar que vai automatizar é o como primeiro você tem que fazer uma mudança de mindset de pensamento então você tem que ir lá e se converter e falar não agora eu vou automatizar os em volta você também entendeu você tem que fazer essa evangelização pra não só você ir ali ir ali cavar cavar e não tem ninguém pra te ajudar então assim não é só falar vou automatizar não você tem que fazer essa cultura essa mudança de pensamento pra poder fazer o negócio rodar Pessone cara não vou me despedir de você ainda que agora eu vou chamar o quadro das perguntas que eu acredito que tem bastante pergunta do pessoal aí que quer fazer pra você então agora eu vou chamar o quadro das perguntas da galera então agora vamos ver as perguntinhas que o pessoal separou aí o Glauber já mandou aqui já Pessone fala sobre o seu canal quando você pensou em criar e qual vídeo você mais bombou então Glauber eu se você olhar meu canal lá pra trás você vai ver que os dois primeiros vídeos eu tô eu falando com a cara de vergonha assim na frente de uma parede rosa de mais dois anos atrás né aí foi assim gravei esses dois vídeos porque o pessoal me perguntava muito mesmo Pessone como é que eu faço pra trabalhar fora Pessone como é que você fez Pessone qual eu faço passo a passo e o pessoal perguntava tanto mais tanto que eu fiz esses dois vídeos falei ah vou fazer porque sempre que a pessoa me perguntar eu mando esse negócio aí eu mandava esses dois vídeos né e os meus alunos da faculdade me achavam engraçado também né gente eu não me acho tão engraçado quanto vocês acham eu acho não sei eu digo muito normalmente mas meus alunos da faculdade falavam Pessone você podia fazer um canal porque isso é engraçado você explica fácil as coisas né e aí juntou uma coisa com a outra sabe juntou fazer esses vídeos porque o pessoal perguntava tanto a mesma coisa e eu achei que posso ajudar muita gente porque muita gente perguntava e os meus alunos pedindo sabe eu falava acho que vai rolar Pessone e aí eles tanto incentivar desses dois primeiros vídeos foi um ano um ano e pouco eu acho pros outros sabe até eu falar não pera deixa eu fazer um trein decente né porque eu vou me dedicar vou soltar um vídeo por semana né vou me profissionalizar fui melhorando com o tempo se vocês verem vocês conseguem lá ver que o primeiro eu gravava com tudo com o iPhone aí eu fui comprar câmera depois fui melhorando né gente como tudo na vida MVP na veia né você faz o treco você bota no mundo recebe feedback vai melhorando e aí foi isso assim e eu gosto muito de ajudar sabe eu acho que é muito legal você ver outras pessoas se desenvolvendo né eu tenho meu canal meus canais por isso porque eu gosto muito de mentorar outras pessoas pra se desenvolverem né eu dava aula de TCC eu trabalhava muito com estagiário quando eu era líder de equipe no Brasil eu trabalho muito com apprentice né com os aprendizes com estagiário também na Inglaterra mentoro outras pessoas eu gosto muito disso adoro ajudar outras pessoas se desenvolverem e eu via que faltava conteúdo em português né principalmente teste falta muito conteúdo em português porque a nossa área evolui tão rápido tão rápido tão rápido que não dá tempo de chegar às coisas seduzidas e sabe livro não dá conta de acompanhar então foi isso assim é uma junção de várias coisas né de as pessoas perguntando muito outras pessoas incentivando e conseguindo ajudar pessoas a se desenvolver e a realizar os sonhos delas né então como eu disse pra vocês eu atraso aí hoje que eu tava com a pessoa da Rocket System tava falando sobre carreira internacional lá e eu fico tão feliz de ver outras pessoas se interessando por esse assunto e vendo o que é possível realizar sabe então é isso assim é basicamente isso eu fico muito feliz de poder contribuir com a vida de outras pessoas é o que me faz feliz assim é trabalhoso pra caramba em relação a qual o vídeo mais bombou Glauber eu não sei acho que foi o João da For All que falou que o vídeo mais assistido de teste é o meu do YouTube do Comece no Teste de Software acho que tem 22 mil visualizações então eu sou o maior visualizado de teste de começo então acho que esse foi o vídeo mais visto eu acho que ainda é o mais visto mas é meio relativo esse negócio de bombom né mas eu acho que é bom porque tem um monte de coisa inicial assim pras pessoas que tá começando então eu gosto muito do pessoal a pegar essas coisas fáceis e poder iniciar na carreira sabe então se você não viu dá uma corridinha lá que eu acho que é um vídeo bem legal não sei se respondeu mas se não tiver pergunta de novo que a gente responde tá ó piseira vamos ver mais uma próxima pergunta o Marlon tá falando esse Pessone é demais grande Marlon começa pelo nome né que é Pessonezando a Mayra a Marina a Marina tá perguntando Pessone vai rolar cupom de desconto para o seu curso bacana Marino eu disponibilizei um 30% pra vocês no curso testando API do zero que é o meu curso mais gostado assim que o pessoal mais gosta né então usa o cupom jornada Pessone eu postei lá nos comentários do YouTube mas vocês podem usar jornada Pessone ou Capitals né e aí se der algum problema vocês me falam me manda mensagem no Insta mas eu acho que não é pra dar não sabe o Hotmart é meio doido vocês sabem né gente queridos do Hotmart vocês me ajudam pra vocês não dar problema viu mas se der vocês me avisam mas normalmente não sabe tá jornada Pessone tem 30% de desconto até quarta tá não é infinito não corre lá que é sucesso show de bola corre lá gente corre lá que é até quarta-feira e a gente traz o cara aqui a gente tem que trazer um negocinho também né o cara tem que também soltar um cursinho aí um desconto um brinco gente bacana de ouvir o Robert tá perguntando de novo Pessone você é goiano do pé rachado cara que esse R não tem como esconder né gente eu falo parece que você pisa no Brasil o R né tipo ele aumenta a gente tá sobrevoando o Brasil o seu R já aumenta o dobro já pisou em Goiânia então comeu umas três pra mãe não tem como só o goiano né tipo o pessoal até costuma brincar né Goiânia que tá rachado é super super tradicional outro né que o Glauber acho que é goiano também né Glauber Glauber daqui também é goiano então é nóis se identifica tem mais alguma pergunta aí pessoal pergunta pessoal pode mandar pergunta de qualquer coisa na tela já já vamos colocando as perguntas na tela aí já a gente tá com tempo pode mandar aproveitem vamos lá do menino aí porque Goiânia é gente boa na moral bacana bacana demais Ana deixa eu ver aqui tem mais alguma pergunta não perguntas pessoal não nenhuma pergunta pessoal nada tá aberto o tema hein gente vocês aproveitam geralmente a gente tem um tema pras coisas né mas tem muita coisa que dá pra perguntar se vocês tem alguma dúvida ou tem alguma curiosidade coisas assim ou sobre carreira ou sobre morar na Inglaterra ou sei lá algo assim que vocês tem dúvida assim uma pergunta pessoal sobre a sua carreira cara como que na verdade você começou você já entrou na empresa de tecnologia já como tester ali ou foi um dev ou era estagiário ou era o menor aprendiz como surgiu esse menino persona que hoje está cara cara eu costumo brincar que eu tenho uma confissão a fazer toda vez que o pessoal pergunta como é que eu comecei porque eu tenho uma confissão a fazer que eu era programador em PHP comecei minha carreira programando em PHP alguém gosta de PHP gente comenta aí no nosso chat eu amo PHP quando eu era estagiário eu comecei a carreira como developer né como programador PHP aí no órgão que eu estava alocado né em Goiás mesmo na própria UFG precisavam de uma área de teste não tinha né e aí falaram assim pessoa onde a gente precisa de teste eu tá o que é teste não sei o que é teste eu fui fazer meu TCC meu trabalho de conclusão de curso sobre teste né e aí descobri o que era teste aprendi sobre teste no último ano de faculdade e assim que eu formei eu fui convidado a voltar a trabalhar acabou meu estágio eu formei e aí voltei 2 de janeiro gente nem de férias acabou a faculdade voltei pra trabalhar pra começar a área de teste então foi aí que eu fui começar a implantar um processo de teste criar equipe começar do 0, 0, 0 mesmo então foi assim comecei como programador PHP e engatei na vida trabalhei um ano e seis meses sete meses oito meses não lembro agora quase dois anos como programador PHP e aí depois voltei como tester e desde então estamos aqui como tester forever estamos aí nessa lida cara voltando um pouco aí a parte técnica voltado mais pra isso tem uma pergunta que eu recebi aqui assim nossa opinião qual que é a maior importância do BDD hoje na qualidade nos testes qual que é a sua visão sobre isso? boa cara BDD é aquela prática também muito muito mal interpretada né porque muita gente pensa é BDD odeio cucumber odeio cucumber acho chato aquele negócio só escrevo depois e acho inútil sabe porque não agrega valor nenhum eu amo a prática eu acho que agrega muito valor porém com algumas ressalvas tá quais as ressalvas pessoa nem aplicada do jeito certo então quando a gente tava falando sobre atuar em cada uma das etapas do processo de desenvolvimento eu falei que a gente como que a participa da técnica 3 amigos né participa na definição do requisito do detalhamento do requisito então a gente precisa descrever esse requisito o que vai ser feito de alguma forma qual que é a forma que a gente descreve isso né tá usando a forma tradicional você pode colocar um monte de diagrama de um ML você tem tempo pra fazer isso num sprint de duas semanas não ele tem tempo pra isso né tipo aquele meme nobody got time for that então assim não tem qual o formato que você descreve o que é pra ser feito que todo mundo entende que vai ser padronizado que vai transitar em todas as fases do processo de software eu gosto da linguagem Gherkin que é o que é usado no na técnica behavior given development que é o PDD né que é o given and then que é o dado quando então então eu gosto muito disso porque é padronizado então eu como tester entendo developer entende owner entende a gente define isso no início antes de desenvolver a função definimos beleza e essa definiçãozinha vai transitar no processo de desenvolvimento vai ser desenvolvido vai ser testado né todo mundo olha pra aquilo todo mundo entende aquilo tem uma baita ferramenta pra incentivar a comunicação pra incentivar o alinhamento do que é pra ser feito do que é pra ser testado então antes de falar ah gosto de BDD não gosto de BDD eu gosto de primeiro dizer o que é BDD como eu entendo o que é BDD que é a forma certa de fazer né porque muita gente acha que BDD é só lá chegou o teste pra ele testar e escrever o caso de teste no formato given and then então não é é lá do início é um processo tem três pilares também né que é o processo a linguagem os artefatos então é eu gosto do jeito certo não vai estar 100% perfeito em nenhum lugar tá nenhum lugar que eu vi tava 100% perfeito nenhum sério sério mesmo já tá aí no monte de lugar já então assim gente nunca vi funcionando perfeitinho mas o mais próximo do que eu gostaria de estar funcionando é como eu trabalho hoje com as pessoas na minha equipe atual que eu lidero e que eu faço parte também eu sou um technical lead né metade do meu tempo eu tô liderando metade do meu tempo eu tô lá me ferrando aprendendo goleng né gente como vocês sabem ele segue eu chorando com goleng todo dia então é essa questão né a gente tá na parte técnica também não serrando com o perdão da palavra mas ficou mais claro gente eu vou entender essa questão do BDD ó então a pergunta aqui do Marcelo sobre testes e aplicativos e arquitetura de cliente com servidor temos quais principais ferramentas de fácil acesso temos algumas ferramentas de você sabe alguma ferramenta de fácil acesso pra esses tipos de né de automação de usabilidade Marcelo pra aplicativo que eu sei que é mais famoso é o Appium né o Appium que é o mais famoso assim agora se você tiver na parte focada do back-end porque em geral os aplicativos ele tem um front-end e um back-end também você falando cliente de servidor eu entendo que você tá separando o front do back né eu como sou o tiozão do back-end então eu adoro back-end é o que eu foquei minha carreira nos últimos três anos é o que eu mais sei né então o que você acaba fazendo é fazendo teste de API e pra teste de API você tem uma infinidade de ferramentas né o que eu o Pessone gosto e uso muito eu uso muito Java com REST Assured né a tria de Java REST Assured Postman é o que eu criei o curso desse treco tanto que eu gosto desse treco tanto que eu uso esse treco é o que eu criei o curso o que mais que eu faço atualmente na minha equipe hoje eu uso Golang também né então atuo nos últimos seis meses com Golang né e aí mesma ideia então tem Golang como linguagem de programação né tem o GoDog que é o Cucumber pra o Golang né e tem outras ferramentas que nos apoiam a fazer esse teste de API então nesse sentido você vai procurar ferramentas específicas pra front e pra back tá ó tem a última aqui a saideira quais os Paulo Henrique quais os principais requisitos para conseguir uma oportunidade como que é fora do Brasil em relação ao idioma inglês qual o nível de exigência então Paulo vou responder o inglês porque é mais rápido o nível de exigência em inglês é mínimo intermediário tá básico não dá porque você precisa se comunicar muito então é não rola mas não precisa estar perfeito então eu sempre digo isso a gente sempre pensa nossa meu inglês não é perfeito não vou aplicar pra vaga porque eu vou ficar parecendo um índio falando tá de índio dos índios né gente não é preconceito dos índios não mas é porque eu fico parecendo os índios então assim se aplica tá larga de besteira não vai estar perfeito nunca não é nossa língua a gente tá aprendendo eu cometo erros até hoje né eu costumo brincar que bit bit pra mim é a mesma coisa até hoje tem várias palavras que eu não consigo pronunciar até hoje então assim três anos mandando fora e a medida da palavra sai igualzinha sabe mil pessoas já me explicaram a pronúncia e a pronúncia é exatamente igual então você não é o único não vai ser perfeito pega o intermediário e vai sabe agora a questão o que a gente precisa tem vídeo lá no canal também específico pra isso mas eu costumo dizer que primeiro uma boa linguagem orientada a objetos né qual que eu recomendo Pessone Java por quê porque eu amo Java né eu dava aula na faculdade com Java era a primeira linguagem que eu ensinava pros meus alunos porque é uma linguagem fortemente tipada orientada a objetos enfim tem a orientação a objetos bem programada você aprendeu aquele treco você aprende qualquer coisa na vida e tem muito emprego ainda por cima então assim quer um treino pra aprender pra arrumar emprego pra onde? qual lugar do mundo? Java tá ah mas Java é lenta mas não é pra ler blá 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 mas é Java tá então primeira linguagem Java e aí que mais? então sabe automação né escolha pelo menos uma ferramenta pra front-end pra você saber automação né aí tem Selenium aí tem Cypress tem várias outras o que eu recomendo Selenium por quê? porque a mesma coisa mais usada muita gente já sabe sobre isso tem uma vaga de emprego tá então é uma linguagem de automação pelo menos uma ferramenta de front-end que eu recomendo Selenium pelo menos uma ferramenta de back-end e eu recomendo como eu disse pra vocês o Rest Assured né que eu tenho curso disso não é à toa é porque eu acho realmente eu acredito realmente que é algo que você deva saber então pelo menos algo de front pelo menos uma linguagem bem e pelo menos uma pra back né quer aprender mobile também aprende App tá então essas quatro quatro coisas no mínimo que você tem que saber tá fez sentido? não fez sentido? super sentido cara mais uma vez muito obrigado vou estar encerrando com você aqui muito obrigado pela sua participação pelo seu tempo entre ali entre trancos e barrancos ali agendas se dando se chocando a gente conseguiu tá aqui conseguiu trazer esse conteúdo conseguiu trazer você aí pra falar com a galera a galera fazer as perguntas pra você pessoal tá aí na tela o canal do do Pessone no YouTube aí no Instagram é Pessone Zano né? é Pessone Zano Pessone Zano pra quem quiser fazer mais perguntas acompanhar mais os conteúdos que ele posta eu sigo é muito bom faço parte do teste global lá no Telegram também que é cheio de conteúdo top então recomendo Pessone brigadão cara mais uma vez você é fera demais até uma próxima oportunidade que a gente tiver aí e der pra você participar a gente com certeza vai estar chamando você jóia obrigado gente obrigado mesmo prazer estar com vocês um abraço gente ótima semana é agora vou chamar o John aí o John na área já chegou chegando vamos lá vamos lá agora vem o nosso partilho o pessoal gosta que é o sorteio eu até coloquei a minha tela pra pra sincronizar agora há pouco ela acabou aparecendo uns dois segundos aí na tela mil desculpas mas vamos lá vamos colocar ela aqui agora essa daqui é a tela do nosso sorteio tá? são 56 registros de nomes não está o e-mail aqui é claro mas está o nome da pessoa no nome dela no e-mail então você tem aqui os nomes tá em ordem alfabetica vou dar uma olhada rapidinho aí se você se cadastrou seu nome está aqui tá? e aqui a nossa tela de sorteio então o que a gente vai sortear? vamos sortear cinco camisetas do TOTS Developers e não se esqueçam que tem um prêmio espetacular que é o prêmio de descontos tá? do curso do Vini então ele está aí também aproveite ele falou que até quarta-feira eu acho então fica de um e-mail lá então como é que funciona o sorteio? são cinco camisetas eu posso sortear uma por vez eu posso sortear todas de uma vez eu vou sortear todas tá? então deixa eu colocar aqui para vocês e cinco camisetas sorteadas Giovanna Jéssica eu estou perdido no tempo hoje é dia 14 segunda-feira 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 para sexta não sei porquê eu ia falar que segunda-feira é de semana enfim o final de semana está aí já depois de amanhã já é quarta perdido no tempo mas o que acontece amanhã então já está aí no e-mail para vocês tá? pedindo o tamanho e o endereço de vocês eu espero enviar para vocês ainda esse ano tá? a gente vai entrar em férias coletivas na TOTOS e aqui o escritório de São Paulo onde eu estou em São Paulo o escritório nosso ele tem algumas restrições de entrada ainda eu estive lá essa semana então é a semana que passou então eu posso estar lá ou no final dessa semana agora ou no princípio da próxima que o escritório já vai estar com mais restrições ainda de entrada então se não for esse ano eu mando o e-mail para vocês dizendo que depois da virada do ano eu mando para vocês tá bom? mas o e-mail chega amanhã para vocês pedindo o tamanho endereço completo e o resto deixa comigo que eu despacho para o endereço de vocês maravilha? Vinícius quer dar os últimos recadinhos? conversar com o pessoal? eu quero só agradecer a galera que está conectada aí o pessoal que se inscreveu o pessoal que participou perguntou eu sei que acho que não deu para talvez responder todas as perguntas colocar todas na tela mas eu quero agradecer em nome da equipe o nome do pessoal do Residente QA a participação de todo mundo é esperamos vocês novamente no próximo evento que a gente vai estar fazendo agora o ano que vem né e quero agradecer quero agradecer todos os envolvidos a você John por estar dando esse suporte para a gente ao pessoal da organização que apareceu no começo as intérpretes de Libra o pessoal da coordenação o Oster Clino o Gavazzi o Glauber né que deu todo esse suporte para a gente para a gente poder trazer esse conteúdo para vocês aí e esse é um momento que a gente quer deixar ele mais cada vez melhor e mais constante possível né trazendo conteúdo trazendo informação de uma forma dinâmica diferente a gente está começando mas a gente tem uma intenção muito boa aqui com esse projeto obrigado até a próxima aí viu pessoal brigadão mesmo legal tem duas perguntas aqui que eu queria responder antes de finalizar quem não ganhou como pode conseguir uma camiseta estou no Rio de Janeiro Marcelo é só você continuar assistindo nossos webinars cara a gente está sempre sorteando camisetas o pessoal do Angular aqui de São Paulo também da comunidade Angular de São Paulo a gente apoia ele então eles sempre estão sorteando as camisetas também do TOTS Developers é só continuar participando e o Herakno disse aqui o Herakito né desculpa as minhas ainda não chegaram estão para chegar essa semana eu fui lá estava faltando alguns tamanhos a gente mandou produzir mais camisetas chegaram essa semana eu já coloquei no estoque e o teu envelope o Herakito estavam prontos tá era só colocar a camiseta dentro e mandar para a expedição então isso foi feito essa semana quem ainda não recebeu as camisetas fica tranquilo que está recebendo agora ainda na semana que vem é que a gente realmente estava sem estoque para alguns tamanhos específicos tá e daí esses tamanhos específicos a gente chegou e a gente conseguiu despachar para vocês beleza bom é isso aí eu gostaria de agradecer ao pessoal do resenha gostaria de agradecer a Laís e a Jéssica que estavam aqui interpretando para a gente muitíssimo obrigado de coração aplausos e livros para vocês aplaude aí Vinícius bonito então é isso aí pessoal espero ver vocês no próximo provavelmente dia 18 às 7 horas da noite teremos o webinar de POUI tá que é o nosso framework open source da TOTS que vai ser o nosso último webinar do ano fica de olho aqui no YouTube fica de olho no nosso Meetup e não esquece de assinar e clicar na sinetinha tá porque aí você recebe as notificações de todos os eventos que a gente está fazendo um abraço a todos de coração adorei estar aqui com vocês valeu mesmo e a gente se vê no próximo e aí Obrigado.